E durante a reunião também foi anunciada a comissão interministerial que vai cuidar do fórum de debates sobre políticas de emprego, trabalho, renda e previdência. O grupo que será formado por representantes dos trabalhadores, aposentados, empresários e governo federal deve começar a funcionar já na semana que vem. Vai tratar do problema da rotatividade do trabalho, o problema da terceirização e o tema da previdência social, da sustentabilidade da previdência social ao longo das próximas décadas, das próximas gerações, que é, eu diria, uma preocupação também estratégica para o futuro do sistema previdencial no Brasil.